Sr. Presidente, eu queria começar por dizer que a Lei dos Compromissos é uma espécie de versão antecipada da alteração à Lei do Enquadramento Orçamental que foi aqui discutida há pouco, porque assenta na ideia de que antes das necessidades das pessoas vem o garrote orçamental. E não se conhece nenhuma Lei dos Compromissos que cabimente trimestralmente o pagamento de juros da dívida pública à banca, aos Srs. Ulrich e aos bancos continuam a aferrar com o dinheiro do Estado, com o dinheiro dos portugueses. Esta Lei o que visa é acompanhar uma redução drástica do financiamento dos serviços públicos com uma contingência na sua gestão que não responde àquilo que são as suas funções. E é por isso que nós temos serviços públicos degradados e o empurrar para a privatização das funções que eles desempenham. No Serviço Nacional de Saúde são conhecidos quase semanalmente vários casos de rotura no fornecimento de medicamentos, de materiais indispensáveis para o funcionamento dos serviços, para as cirurgias, de adiamento de cirurgias que não são de ambulatório, que essas estão cada vez mais atrasadas e são as mais graves. Eu quero dizer aqui, ainda ontem encontrei uma senhora que precisava de ser operada uma hérnia e que tinha uma lista de espera tão grande no Serviço Nacional de Saúde que foi buscar as suas poupanças e foi ser operada no hospital privado e pagou 900 euros que lhe faziam muita falta para outras coisas. É isto o resultado da Lei dos Compromissos. É empurrar para o privado aqueles que ainda têm dinheiro para fazer aquilo que o Estado devia fazer e que não faz porque o Governo lhes corta os recursos. Hoje, os gestores dos hospitais, se forem sérios, e a maioria são, têm que optar entre duas questões fundamentais. Ou incorrem no crime de violar a Lei dos Compromissos, ou incorrem no crime de deixar por tratar pessoas que precisam de tratamento. É este o dilema que os senhores estão a impor, aos gestores dos hospitais públicos no Serviço Nacional de Saúde. E fala-se aqui muito também das autarquias. Fala-se sempre das autarquias. As autarquias também prestam serviços essenciais. E, na verdade, o que está aqui em causa é uma centralização de poder no Ministério das Finanças, poder que é de direito das populações e das autarquias que elegeram. Porque, na realidade, em 2012, o saldo orçamental das autarquias foi positivo em 650 milhões. As autarquias não são contribuintes líquidos para o aumento do endividamento. Ao contrário, têm contribuído para a diminuição do endividamento e não aquilo que a maioria e o Governo procuram fazer querer. Esta é, portanto, uma lei de má gestão. Porquê? Porque a realidade do serviço às populações não se compartimenta ao trimestre. Às vezes é preciso antecipar despesa, porque isso significa poupar mais adiante. Quando um hospital compra uma enorme quantidade de medicamentos que sabe que vai precisar o ano todo, obtém uma poupança que não obterá, se tiver que os comprar só de três em três meses. E isto é que é a boa gestão, não é compartimentar o que não é compartimentável. Quanto ao Partido Socialista, eu queria dizer, em primeiro lugar, que é preciso um bocadinho de pudor. Em primeiro lugar, o PS não tem nenhum projeto hoje aqui em debate, que eu saiba. Portanto, a sua oposição à lei dos compromissos ficou na gaveta, ficou só aqui no discurso do Sr. Deputado João Galamba. Em segundo lugar, quem deu o benefício da dúvida à lei dos compromissos foi o Partido Socialista, porque o PS absteve-se na generalidade. E nós votámos contra. E dissemos sempre que não aceitaríamos este tipo de lei. As propostas que apresentámos, mesmo se fossem todas aprovadas, não alterariam o nosso sentido de voto no final. E o que os senhores disseram, o que disse o Sr. Deputado João Galamba, é que a lei tinha um bom princípio e depois, e cito, obviamente, se ela for aprovada, teremos a oportunidade de introduzir melhorias. Não era uma alternativa. Melhorias. Não é a alternativa que diz aqui. Melhorias. Se a maioria assim entender. Mas, de facto, não nos parece que este equilíbrio tenha sido já atingido. E, portanto, Srs. Deputados, este debate não é que o Partido Socialista não se sabe muito bem o que é que pensa em relação à lei dos compromissos. O que nós dizemos é que é preciso revogá-la para devolver instrumentos de gestão aos serviços públicos e para que a gestão pública seja feita da melhor maneira possível e não contra os interesses das populações e contra os interesses de todos os portugueses.